Meu amigo, se você não quer se ferrar na mão de uma golpista ou de uma louca, fica comigo nesse vídeo porque hoje a gente vai trocar uma ideia sobre isso. Meu amigo, todo dia a gente vê várias histórias na internet de homens assim, se ferrando na mão de mulher golpista, se ferrando na mão de mulher louca, de repente até você já passou por isso, ou então algum amigo seu já se ferrou com mulher, algum parente seu já se ferrou com mulher. Então, brother, a gente tem que ficar de olho aberto, sempre observar muito, escolher muito bem as mulheres com as quais a gente anda, beleza? Então, antes de eu aprofundar nesse vídeo, aproveita pra deixar o seu like e se inscrever no canal e também clicar no sininho pra ativar as notificações e você receber um aviso sempre que eu fizer um vídeo novo. Vamos entrar de sola nessa parada então, meu amigo. Se você acompanha já o meu canal, assiste os vídeos aí, curte o meu trabalho, você ou já é um homem de alto valor ou você tá na sua jornada, você tá investindo em você mesmo no sentido de se tornar um homem de alto valor. E uma das características do homem de alto valor é ser bem-sucedido na vida. Quando eu falo bem-sucedido na vida, eu quero dizer dentro da sua carreira e financeiramente falando. E assim, financeiramente falando, não tô dizendo que você tem que ser rico, magnata, não é nada disso. Mas é você ter uma condição financeira que te permita pagar as suas contas, curtir a vida um pouco e ainda tirar uma grana todo mês pra você investir no seu patrimônio, fazer o seu patrimônio crescer. E o lance é o seguinte, ser um homem bem-sucedido, principalmente financeiramente falando, é uma das características mais atraentes pras mulheres. As mulheres, assim, elas veem um cara bem-sucedido, você deve saber disso já, né? Não tô te falando novidade nenhuma. Elas veem um cara bem-sucedido e o olho brilha. E o problema no caso é que quando você se torna um homem bem-sucedido, você vai passar a atrair mais mulheres, só que você vai atrair mulheres de alto valor, mulheres de qualidade, parceiras, firmeza, mas também você vai atrair as golpistas e as loucas. Você não tem como atrair só mais do bom, tá ligado? Vai ter as mulheres excelentes de alto valor e vai ter as golpistas tranqueira e louca. Esse é que é o problema. Algumas dessas mulheres, elas vão querer entrar na sua vida pra te prejudicar, entendeu? A ponto de, sei lá, ter uma louca que vai querer te cortar em pedaço, louca de verdade pra roubar a sua grana, algo do tipo assim, tá ligado? Então você vai ter que ficar muito ligado, você vai ter que ser muito observador e tomar muito cuidado pra você não se ferrar na mão de uma mulher, não assim, atrapalhar infinito a sua vida por causa de uma mulher. Porque se você não mantiver os olhos abertos, brother, você pode acabar muito bem com uma tranqueira dessa aí. Então é muito importante você ter juízo, entendeu? É por isso que eu falo pra vocês serem frios, usarem a lógica, deixar a emoção um pouco de lado, justamente pra vocês terem mais juízo e se protegerem dessas mulheres aí, entendeu? Porque definitivamente você não quer passar por uma experiência dessa. Inclusive eu vou te contar uma parada aqui, há uns 10 anos atrás eu conheci um cara, a gente saiu junto algumas vezes e tal, um amigo meu me apresentou ele, e assim, esse cara era muito bem sucedido financeiramente falando, e ele só saía com prostituta, tá ligado? E eu na época, era 10 anos mais novo, eu tava com 30, praticamente, 29, eu não entendi muito bem, e assim, depois começou a fazer sentido, esse cara, ele já tinha sido prejudicado por mulher na vida, uma mulher também já tinha tentado dar golpe da barriga nele, então assim, o cara tava, brother, total escaldado com mulher. E hoje em dia, eu meio que me encontro na situação desse cara, assim, meio que me encontro por quê? Pelo seguinte, eu tenho uma certa desconfiança natural com mulher, que eu até acho saudável, entendeu? Nem acho ruim a minha desconfiança. Sempre que eu conheço uma nova mulher, assim, sempre que entra uma mulher na minha vida, brother, eu já fico meio que com o pé atrás, já fico meio ressabiado, e assim, independente do canto da sereia no meu ouvido, do perfume dela, do quão gata ela é, brother, eu já fico ali observando de olho, procurando quais são os possíveis defeitos, as falhas que ela tenta esconder de mim, tá ligado? Então assim, hoje eu sou bem ressabiado, e procuro ter muita cautela nas mulheres com quem eu vou me envolver. Porque, brother, a parada é a seguinte, eu nadei, 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 não foi à toa, não foi pra morrer na praia agora, tá ligado? Então a gente tem que ter cuidado. E olha só, se você tá curtindo esse vídeo, aproveita pra clicar nesse link aqui, pra baixar o meu ebook grátis Homem de Alto Valor, que vai fazer de você um homem de mais atitude. Então como a gente consegue se proteger, se preservar, e evitar de cair nas garras aí de uma golpista, de uma louca, de uma tranqueira? É sobre isso que a gente vai trocar ideia agora. A primeira parada que você tem que se ligar é a seguinte, brother, sexo casual com mulher desconhecida é um lance perigoso. O que eu quero dizer com mulher desconhecida? Por exemplo, você chegou numa balada, num barzinho, ou pelo Tinder, sei lá, por algum aplicativo, e você conheceu uma mulher, tá ligado, brother? Essas mulheres são mulheres que você não sabe absolutamente nada da vida delas, tá ligado? Então assim, você começa a correr já algum risco, já aumenta o risco de você estar se envolvendo com uma golpista, com uma louca, porque essa que é a parada, velho. Sexo casual, beleza. De repente você pode achar uma maravilha, mas, brother, existe um risco, tá ligado? Existe um preço, talvez, bem alto a ser pago aí, que é você correr esse risco de conhecer uma louca, tá ligado? Então assim, o ideal, se você é um cara bem sucedido, brother, um cara bem de vida, você provavelmente tem uma boa rede de contato, tá ligado? Você tem círculos de amizade e tal, então o ideal seria você conhecer mulheres através dos seus amigos e amigas, conhecer mulheres através do seu círculo de amizade, porque assim, você já vai saber o histórico da mulher, entendeu? Você já tem como saber muito da vida dela, como ela vai ser uma amiga dos seus amigos, entendeu? Eles vão saber histórias dela, vão saber da vida dela, do passado dela, e vão poder te alertar, inclusive, se ela é uma mulher maneira de fato, ou se ela, tipo assim, não combina com você, ou se ela até não presta, mas enfim, é bem diferente, te dá muito mais segurança, do que você começar a sair com uma total desconhecida. Então essa de cara já é a primeira forma, assim, de você se proteger de uma golpista ou tranqueira, é você passar a sair, se envolver com mulheres que sejam amigas dos seus amigos, que pertencem de alguma forma ao seu círculo de amizade. A segunda parada que você tem que se ligar é a seguinte, cara, geralmente a mulher errada, entendeu? A golpista, a tranqueira, ela vai querer namorar com você o mais rápido possível, talvez até casar, tá ligado? Ela vai querer amarrar o burro dela com você o mais rápido possível. E esse também é um dos maiores, talvez seja o principal motivo de eu falar pra vocês, que assim, você não pode namorar uma mulher, brother, sem pelo menos sair com ela durante uns 3 a 6 meses, entendeu? Porque durante esses 3 a 6 meses, você vai assim, começar a conhecer ela melhor, no caso dela ser uma mulher totalmente desconhecida. Você vai ter esses 3 aí a 6 meses, que vocês vão estar saindo junto, você vai ver como ela vai tratar os seus amigos, porque a parada é a seguinte, cara, a melhor forma de você conhecer uma pessoa, não é ver como é o trato dela com você, é ver como ela trata as outras pessoas, principalmente gente subalterna, entendeu? Então assim, você nesses 3 a 6 meses aí, observando como ela interage com os seus amigos, como ela interage com os amigos dela, como que é a relação dela com os pais dela, e como que é a relação dela com as pessoas em geral, entendeu? Se ela trata bem o padeiro, o garçom, enfim, o motorista do Uber, se ela é uma pessoa de fato boa, tá ligado? Ou se ela trata as pessoas mal e tal, de vez em quando, você vai pegar ali umas coisas esquisitas, então, essa é a forma principal de você conhecer uma mulher, observando como ela trata, não você, é óbvio que você também vai se ligar como que ela tá interagindo com você, as atitudes dela com você, mas é você observar as atitudes dela com as outras pessoas. A terceira coisa que você tem que se ligar é a seguinte, brother, geralmente também, a mulher golpista, a tranqueira louca, ela vai assim, querer transar com você sem camisinha, entendeu? De repente na loucura ou de repente na intenção de te dar o golpe da barriga, então, brother, não cai nessa ideia de principalmente não tá nem namorando já quer transar sem camisinha com a mulher, tá ligado? Você tem que entender o seguinte, brother, eu sou da seguinte opinião, eu nunca acredito, eu nunca confio 100% que uma mulher tá tomando pílula, tá ligado? Pelo seguinte, se você confia, se você acredita, de repente ela é até uma mulher legal, é bem intencionada, é uma mulher do bem, mas assim, eu não acho certo você transferir a responsabilidade da questão ter filho ou não pra ela, porque se você não tá usando camisinha, você vai lá, goza dentro e pronto, acabou, você fica na dependência dela tá tomando pílula ou não, ou seja, isso foge ao seu controle, foge ao seu domínio, isso porque camisinha não é um método 100% eficaz, mas pelo menos é bem eficaz se você usa direitinho, então assim, você não usar camisinha com a mulher, é você, brother, dar uma de tonto, tá ligado? Você tá confiando cegamente nela de que ela tá tomando pílula certinho, que ela não vai esquecer, que ela não vai tentar te dar um golpe, então, brother, eu acho muita irresponsabilidade você ficar transando sem camisinha, principalmente com uma mulher que você acabou de conhecer, você não pode fazer isso de jeito nenhum. Eu sei que é uma merda transar com camisinha, comparado com transar sem camisinha, mas, brother, é o preço que você tem que pagar se você não quer correr o risco de ferrar a sua vida na mão de uma golpista ou de uma louca. Então, brother, essas são as três sacadas pra você se proteger, evitar de acabar com a sua vida caindo na mão de uma golpista ou de uma louca ou de uma tranqueira. Primeiro, evitar ficar saindo com mulher desconhecida, entendeu? dar preferência pra mulheres que sejam amigas dos seus amigos. Segundo, não se jogar de cabeça num relacionamento, entendeu? Sair com ela durante uns três a seis meses pra você começar a conhecê-la melhor, começar a saber mais da vida dela. E terceiro, brother, ser responsável e usar a camisinha, porque se você jogar a responsa toda pra cima dela, você tá sendo irresponsável. Agora, uma coisa importante, se você quer ter uma atitude mais masculina, você precisa baixar o meu e-book grátis Homem de Alto Valor, porque nesse e-book eu vou te dar algumas ideias, algumas sacadas que vão te ajudar a melhorar a sua autoestima, melhorar a sua confiança e fazer você ser o cara foda que você nasceu pra ser. Agora, meu amigo, eu quero saber o que você achou desse vídeo, você já passou por isso, algum amigo seu já passou por isso, então comenta aqui embaixo porque o seu feedback é muito importante pra mim, beleza? Se você ainda não é inscrito no meu canal, aproveita pra se inscrever pra você continuar acompanhando meus vídeos e se você ainda não baixou o meu e-book grátis, o link tá aparecendo aqui, beleza? Hoje a gente vai ficar por aqui, um abraço e até a próxima! Tchau!